Olha, o estado de Santa Catarina também sofre com inundações após dias seguidos de chuva. Pelo menos 900 pessoas estão desalojadas ou desabrigadas em cidades catarinenses. Segundo a Defesa Civil, o acumulado de chuva chega a 230 milímetros em algumas regiões. Segundo a Defesa Civil do estado, a pior situação é do município de Rio do Sul, no vale do Itajaí.